Continuando com The Witcher 3, Lord Hunter, a batalha da Ciri Muito poderosa vocês, Ciri Nossa, um golpe apenas que estraçalhar Nossa, nem sétima do golpe, hein, Ciri Muito fula da vida com o cara aqui, hein Verdadeiro poder Ai, Ciri Sobrou um Kill him Yeah, yeah Yeah Come on Come on Ah, dá pra sentir o poder grande ouro da Ciri Certinho Exatamente por aqui agora, hein Querido, aquele cone que abre tudo todo Querido, aquele cone que abre tudo todo Nossa, que nem voltaria, né A grana da faca Vai, Ciri Derrubou ele Ah, o inimigo poderoso vai ser voltado então, hein Estratamento Ele tem bem possibilidade do tempo e do espaço Ele tem bem possibilidade do tempo e do espaço, hein Tão poderoso Tão poderoso Apenas com muita guardada com ele Apenas com muita guardada com ele É tão poderoso 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 Oh, cara! E não é isso! É isso aí, Deus! É isso aí, Deus! É isso aí, Deus! Fiz! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tá muito ao final, hein? Poderoso Cavaleiro Negro já caçado pelo Vasco! Não pode vencer, mesmo que me mate! Gidial, hein? Poderia saber porque eu fiz tanto com... Que belíssimo pôr do sol das 5 horas! Estrago de selo que você fez por aqui apenas! Merda, eu esqueci disso! Não! Que por que eu não posso querer voltar mesmo assim? Demaram mais mais vídeo contra você! Eles eram prender você aqui dessa noite! Tentaram fazer acreditar Ah, que louquinho! Estava vindo diretamente pra cá! É uma nota bem difícil, né? É uma nota bem difícil, né? É uma nota bem difícil, né? handicapado para você? Não? Não tem mais uma nota bem difícil, né? Eu não quero saber como se você me mata bem? Não tem mais uma nota bem difícil, né? Eu acho que... Eu não tenho certeza! Eu não tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho que atumir! Eu não tenho certeza! Eu estou sabido! O que é isso que você tem aqui no body? BATO POO! 3 4 3 4 3 5 5 5 6 6 Vamos lá! Vai, que é o ônibus! Bacona! É muito difícil Porra, cuidado Nossa, quase meti em jogo Ação Certo Acabate Certo Ação NÃO! Filha da mãe! Eu realmente quero derrotar você então hoje, eu tenho que fazer isso! Eu tenho que fazer isso! Eu realmente quero derrotar você então obrigado a fazer isso! Se eu realmente quero derrotar você seria obrigado a fazer isso! Quando você loja o jogo, diretamente do jogo, você não motiva nenhuma a tendência do jogo, aquele bug e tem um colapso! Eu não sabia que parte é verdadeira e que parte é falsa, mas se eu não fazer isso, eu vou ter que voltar muito para trás! Aí pode esquecer de eu fizer esse jogo por agora! Uhum, vai acabar com você ainda agora também! Então eu vou me forçar você a funcionar um pouquinho mais aqui! Ei! Filha da pátria! O meu cacharro está nas suas costas! Eu nem pegou o cacharro! Seu bug está vendo só eu! Cadê ele usando o cacharro aqui? Ah, bora essa Coca-Cola então! Onde está para valendo então! Não se pegue a boca! Não pode vencer, mesmo que me mate! Como não? É? Não é tão simples! Tenho um barco de onde vieram! Não vai avançar pra mim! Já que ela vai avançar! Não vai avançar! Não vai avançar para mim! Não vai avançar! Porra, de novo cara, com o único golpe que a mistura tá roubando aí Perdi novamente uma roupada, que é bem claro isso Já sabe, são muito fortes, tchau do Conegocop, que é bem longe deles, 20 anos, sempre que possível Tiredo de playas agora, eu vou falar com o inimigo O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? É isso? É isso aí. É isso aí. Caracalho, parecido com a Siria, eu não tenho um decimo da força que era possível essa minha vida. Está cansado, está cansado! Defesa Gerard, defesa! Não, não, não sai daí Gerard! Cuidado maluco! Isso! Merda! Está querido! Vamos, está querido! Isso! Ahhhh! Batalha muito boa essa! Eita, eu vou te pôr, está ouvindo! Pra eu ir, confio! Cora, não, não vou te pôr! Mas, eu vou te pôr. Eu tenho eu, um! Estou dando isso, mas eu vou te pôr. Então eu vou te pôr. Cora, eu vou te pôr. Você mesmo. Eu vou te pôr. Vai ser uma espécieza! Eu vou te dar um lado... E aí É claro!